Será que Alexandre de Moraes vai pedir a prisão preventiva dos 1 milhão que assinaram pelo impeachment dele? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Uma petição online que pede o impeachment do sinistro do STF, Alexander Luthor de Moraes, que foi lançada há apenas uma semana, já ultrapassa 1 milhão de assinaturas. Enquanto isso, está rolando uma discussão muito acalorada em meio a um encontro recente entre os representantes dos três poderes, onde o governo e o Congresso chegaram a um consenso para retomar o pagamento das emendas parlamentares. Esse acordo, firmado no dia 20 de agosto no Supremo Tribunal Federal, contou com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado, além dos sinistros do STF. Com o foco em reestabelecer o fluxo dessas verbas doentias do Estado, também foi combinado que a tão falada transparência sobre esses recursos será aprimorada. As emendas parlamentares permitem que políticos usem dinheiro dos pagadores de impostos para beneficiar grupos específicos, muitas vezes em troca de apoio político ou para garantir reeleição. Esse uso arbitrário dos recursos públicos é um absurdo antiético e explica muito bem como funcionam as questões financeiras do Estado. Enquanto isso, a petição que pede o impeachment do Lex Luthor de Moraes ganhou muita força após a revelação de que o ministro havia solicitado ao TSE relatórios sobre investigados, com foco principalmente em aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações foram obtidas pela Folha de São Paulo, que teve acesso a uma série de mensagens trocadas entre assessores do gabinete do ministro e a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a AEED, utilizando o WhatsApp fora do rito processual. Alexandre de Moraes provavelmente está sentindo a pressão aumentar, especialmente após a crescente repercussão dos últimos acontecimentos envolvendo seu nome. A petição pública pelo seu impeachment mostra a insatisfação popular com suas ações, principalmente no contexto das eleições e no combate ao que eles consideram como desinformação ou fake news. Essa mobilização, que cresceu rapidamente a ponto de virar notícia, reflete o descontentamento generalizado, que pode colocar Moraes em uma posição delicada tanto perante ao STF quanto diante da opinião pública. Além disso, a recente rivalidade com Elon Musk parece ter intensificado ainda mais essa situação complicada do Lex Luthor Tupiniquim. Musk, atualmente uma das figuras mais influentes do mundo, tem criticado diretamente o ministro brasileiro, colocando a exposição de Moraes no nível internacional. O confronto com o bilionário, que tem no X uma plataforma enorme de seguidores e defensores, provavelmente elevou o nível dessa briga. A opinião pública tem muito potencial nessas horas, já que os ministros do STF ainda estão, teoricamente, debaixo da ação do Executivo e Legislativo. Os atos do STF, e principalmente do juiz Alexandre de Moraes nos últimos meses, denotam claramente as falhas no equilíbrio entre os três poderes. Ao longo dos últimos anos, a atuação do Supremo Tribunal Federal tem sido criticada por muitos como uma demonstração de que o judiciário exerce um poder discrepante e desproporcional em relação ao Executivo e ao Legislativo. Decisões que afetam diretamente a política nacional, muitas vezes sem qualquer consulta popular, reforçam a percepção de que o judiciário possui uma influência que ultrapassa os nossos limites tradicionais de sua função. Esse cenário traz à tona o fato de que o Estado é um ente incoerente e paradoxal. Uma instituição que deveria atuar como um contrapeso em um sistema que deveria ser uma forma de evitar ditaduras ou decisões estatais unilaterais, acaba assumindo um papel de protagonismo nas decisões sobre a vida dos indivíduos. Algo que não lhe cabe. O caso de Moraes destaca como o judiciário, ao se envolver diretamente em questões políticas e sociais, acaba interferindo na sociedade de maneira preocupante. Ao tomar decisões de grande impacto, sem a necessidade de prestar contas aos eleitores, os juízes acabam por concentrar um poder que muitos consideram excessivo. Esse desequilíbrio entre os poderes ameaça o funcionamento harmônico, criando o ambiente em que o judiciário, na prática, muitas vezes, atua como uma superpotência, decidindo rumos que deveriam ser de responsabilidade do povo ou de seus representantes eleitos. A trajetória profissional de Alexandre de Moraes nos últimos dez anos reflete uma ascensão meteórica que o colocou no centro do poder político e jurídico do país. Formado em direito e com uma carreira consolidada como professor e promotor, Moraes ganhou destaque ao se tornar secretário de Segurança Pública de São Paulo em 2014. Durante sua gestão, enfrentou diversos desafios relacionados à criminalidade no Estado, o que lhe garantiu certa visibilidade nacional na área. Posteriormente, ele foi indicado ao cargo de ministro da Justiça no governo de Michel Temer, consolidando sua presença na alta cúpula do governo. Michel Temer, que inicialmente assumiu o cargo de vice-presidente de Dilma Rousseff, também teve uma trajetória marcada por escândalos e desafios políticos. Após o impeachment de Dilma em 2016, Temer assumiu a presidência do Brasil em um momento de profunda crise política e econômica. Seu governo foi marcado por uma série de reformas impopulares, mas também por uma série de escândalos de corrupção que minaram sua credibilidade. A Operação Lava Jato, que já havia abalado o governo de Dilma, continuou a expor as relações espúrias entre empresários e políticos durante o governo Temer. Os escândalos culminaram em denúncias graves contra o próprio Temer, incluindo a falsa gravação feita pelo empresário Joesley Batista, que levou o então presidente a enfrentar duas denúncias criminais enquanto estava no cargo. Embora tenha conseguido sobreviver politicamente, Temer deixou a presidência com altos índices de rejeição e um histórico de claras demonstrações sobre como o Estado é uma grande instituição que incentiva atos antiéticos e que também não pune aqueles que não seguem as próprias regras que estipulou. Durante o governo Temer, a carreira de Alexandre de Moraes deu um salto ainda maior quando foi indicado pelo próprio Temer para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, após a morte do ministro Teori Zavascki. A partir de então, Moraes se tornou uma figura central nas decisões da corte, ganhando destaque em casos polêmicos, como as investigações sobre as tão hypadas fake news e nos atos bolsonaristas de 2022. Sua postura controversa lhe garantiu tanto aliados quanto inimigos na guerra cultural, consolidando sua imagem como um dos personagens mais falados do cenário político atual. O impressionante número de um milhão de assinaturas na petição pelo impeachment dele é um claro sinal de desaprovação popular em relação a um juiz que não foi eleito. Essa mobilização demonstra que uma parcela significativa da população está insatisfeita com a maneira como o ministro tem conduzido decisões de grande impacto no país. O fato de um magistrado, cuja função deveria ser neutra e imparcial, gerar tamanho descontentamento, mostra que muitos brasileiros questionam com muita convicção o papel do poder judiciário. A ineficiência do Estado brasileiro se revela de forma clara ao longo dos anos, com a centralização do poder em um governo que muitas vezes não consegue responder de maneira ágil e eficaz aos desafios que enfrentamos. O desequilíbrio entre os três poderes, a corrupção endêmica e a falta de transparência em diversos processos mostram um sistema que, em todos os casos, falha em atender às necessidades dos indivíduos de forma justa. Essa constante intervenção estatal em todas as esferas da vida leva a um ambiente de burocracia, ineficácia e pouca liberdade econômica e social. Essa situação é especialmente preocupante para aqueles que entendem o mínimo de economia e política. Nós, libertários, defendemos que o verdadeiro progresso só é possível quando o poder do Estado é reduzido e as liberdades individuais são ampliadas. Imagine uma sociedade onde as pessoas têm a liberdade de tomar suas próprias decisões, sem depender de um governo que, frequentemente, não cumpre suas promessas. Nesse cenário, a inovação e a competição florescem, pois não há barreiras artificiais impostas pelo Estado que inibem o empreendedorismo e a criatividade. É essencial começarmos a buscar alternativas fora do controle estatal. Isso pode significar confiar mais em iniciativas privadas na educação, na saúde e até mesmo na gestão de nossas finanças e nas possibilidades jurídicas longe das amarras estatais. Ao reduzir nossa dependência do Estado, podemos assumir o controle de nossas vidas, fortalecendo nossas comunidades e criando um país onde a liberdade individual e econômica sejam os principais pilares da sociedade e tragam os benefícios que o Estado nos retira desde a República Velha. A mudança verdadeira virá quando cada um de nós decidir ser menos dependente de um sistema ineficaz e começar a construir um futuro baseado na liberdade e na cooperação voluntária. Em vez de esperar que o governo resolva nossos problemas, podemos nos unir em soluções criativas e descentralizadas que respeitem a liberdade de cada indivíduo. Afinal, todos os países e nações do mundo no século XX nos provou que é numa maior liberdade que encontramos o verdadeiro potencial para crescer e prosperar como um povo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Peter Sodá Notícia Ruim, escrito por Soire Belda, revisado e narrado por Lea Far. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.